Então, continuando, essa loja do Capelari e do Ferreira, trazer essas transposições, por mais que seja um estudo detalhado, conversar com diversas empresas, nomes, acervos, famílias antigas, dados, outros livros, periódicos e diversos materiais, por mais que tenha consistência, fonte, referência em tudo que eles fizeram, é impossível deduzir apenas das imagens da época para com os títulos do Victor de Maio, porque nós não temos uma base física para realizar esse comparativo, por isso que nós dizemos, nós afirmamos, quando nós fazemos a busca nacional, não tem nada. Nós não temos incidência de gravações cinematográficas, nós não temos incidência de uma inclinação, isso para poder trazer e efetivar essa diferença legível entre o nacional e o estrangeiro, até porque o próprio Capelari e o Ferreira colocam no livro que, já nesse período, por mais que diversas construções, vestimentas e linhas férreas, atração a cavalo, bondes, por mais que isso tenha essa inspiração do exterior, e eles falam isso no livro, que por mais que tenham inspiração, sejam provindas do exterior, o estilo exterior, ele está confirmando ali essa influência, e quando nós efetivamos os dados, efetivamos todos os comparativos, inclusive eu coloco aqui no livro, que a chegada do trem em Petrópolis, por exemplo, a gente tem na internet, a gente tem diversas especulações, por exemplo, e até informações erróneas que circulam aí, que o próprio presidente Prudente de Mural estava na chegada do trem do Petrópolis, que o Victor de Maia exibiu, pelo amor de Deus, a gente encontrou também na internet, em artigos, em documentos ali, e outras menções ali do assunto que aborda o Victor de Maia, falando que o ancorador de pescadores é anunciado no anúncio 1 e 6 de 1897, pô, isso aí é o anúncio 1 e 6 de 1897, do mês de maio é de quem? do próprio Victor de Maia, então, todas essas colocações, todas essas observações feitas, parecem ser mais especulativas ou deduções nacionalistas do que o próprio fato em si, em relação à origem. E como eu disse, a questão não é definir a origem em si, mas sim procurar entender qual é a inclinação do surgimento, que eu não vou conseguir provar se isso é nacional ou estrangeiro, mas se eu pegar esse nome aqui, se eu pegar esse nome aqui da lista do Victor de Maia, Banhistas, levantar uma pesquisa nacional, existe algum filme Banhistas de 1895, ou que seja, no caso, Banhistas de 1897, que a gente tenha registro, que a gente tenha qualquer fagulha que possa ser encontrada nacionalmente, nós não temos. Quando nós levantamos essas pesquisas, tudo sobrecai sobre os anúncios da Gazeta de Petrópolis o 1 e 6 do Victor de Maia, das exibições no teatro Cassino Fluminense. Então, isso é uma questão. E quando pegamos o título Banhistas e começamos a buscar, tanto nacionalmente quanto no internacional, o internacional, os meios de pesquisas internacionais, eles nos correspondem. E fazendo a tradução de Banhistas para inglês, inglês original, inglês americano, inglês europeu, todas essas variantes, o francês e outras línguas, colocando ali sucessões de 1894 até 1898, as respostas que nós temos é do filme dos irmãos Limier e do Casimir Silva. Ou seja, isso tem um fundamento lógico e as imagens, tanto dos irmãos Limier quanto do Casimir Silva, se ajustam, obviamente, nitidamente, de modo claro, que eu não preciso nem falar aqui, com o título do Victor de Maia. O que o título do Victor de Maia está trazendo para a gente? Banhistas do Banho. Então, o título é Banhistas e ele traz entre parênteses para a gente o que está acontecendo? Um banho de mar. Então, isso é uma conclusão lógica. Não precisa ser uma pessoa estudada, que pesquisa, que tem o gosto por isso para entender. E esse é o critério mais básico e fundamental que nós podemos analisar. É por isso que eu volto nas afirmações dos grandes nomes. Que que o Jim Claude Bernadette fala disso? Não podemos falar do cinema brasileiro sem falar do cinema internacional. Aí, que que o Jim Claude fala sobre o Victor de Maia? De fato, nós temos os diálogos com o Jim Claude Bernadette por e-mail. E ele nos autorizou a falar a respeito dessa temática, inclusive do doutor Cunha Salles, em nossas pesquisas, o ancorador de pescadores, nos autorizou a falar sobre. Então, toda inclinação que nós temos, desde o Jim Claude Bernadette, Alex Vianne, Ademar Gonzaga, traz inclinações para filmes estrangeiros. E isso é nítido, isso é óbvio. Quando você pega para estudar, você tem as referências totalmente do estrangeiro. Filmes americanos, europeus e da França. Quando você faz a pesquisa, a busca, dentro da perspectiva nacional, consumindo tudo, periódicos, acervos, jornais, recortes, famílias antigas, outros livros, outros pesquisadores, tudo, 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 você não encontra absolutamente nada. Até o Manax, você não encontra nada. E é o que eu costumo dizer sempre aqui, o único registro que está em posse nacional e, de fato, não é um filme nacional, tudo indica não ser nacional também, é o pedido de patente do José Roberto da Cunha Salles, que ficou conhecido como ancorador de pescadores da Baía de Guanabara, de novembro de 1897. É só isso que a gente tem, não tem absolutamente mais nada. E tem aquela especulativa também do Pascoal Segreto, no caso, do Afonso Segreto, que estava voltando lá em 1898 ao Brasil, no navio Brasil, e ele estava ali fazendo, diz, ter feito a gravação da Baía de Guanabara, dos navios de guerra, embarcações. E na hora de reproduzir, e detalhe, eu falei isso no outro vídeo, o Afonso Segreto também estava em posse, voltando ali do exterior, com fitas estrangeiras para projetar aqui no Brasil, em 1898. Agora, essa é a questão. Na hora que eles foram projetar ali, colocar o rolo, a bobina ali e tal e tudo mais, houve um erro ali, uma falha ali e a fita rompeu-se. E nunca mais se tentou exibir, se tentou fazer mais nada igual, e a gente, ninguém sabe onde isso foi parar, o que aconteceu. Eu até perguntei sobre isso com o jornalista, pesquisador, escritor e professor ali, o Ari Bezerra Leite, que muito nos ajudou dentro das pesquisas do Máximo Barro, em relação a algumas questões que a gente hoje tem fatos sólidos, que nós, inclusive, partilhamos com ele, sobre a primeira exibição em Ribeirão Preto. A gente descobriu quem foi o exibidor, de acordo com as observações do Máximo Barro. Hoje, a gente, do projeto Mucacho no Anima, a gente descobriu. E o Ari Bezerra Leite também muito nos ajudou com isso. Então, dentro dessa perspectiva, dessa questão, tudo isso fica muito sujeito a um critério internacional. Então, tudo que eu falo aqui, qualquer argumento que qualquer pessoa utiliza, não corresponde com as pesquisas, os estudos nos inclinam para essas perspectivas internacionais. Então, esses dados, eles são sólidos, são aferíveis. Você pode aferir isso aqui, você pode consultar isso aqui, pegar as fontes, pegar o nome aqui do que a gente escreve, o ano, e jogar na internet, nos acervos. E se você quiser fazer uma própria pesquisa nacional sobre isso, você pode também, sem problema nenhum. Então, isso aqui nunca foi provado. Finalizando a questão do Ari Bezerra Leite, ele tem esse maior conhecimento sobre o Pascoal Segreto, o Afonso Segreto, ele tem maiores dados. Em relação a isso, ele é uma pessoa mais experiente no tema. Mas, essa aqui é a perspectiva final do Banhistas, para a gente encerrar esse tema. E a gente vai para o próximo vídeo aí.